Oi, câmera do meu coração, tudo bem com vocês? Como é que está? Ótimo! E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tô trazendo mais de um vlog que é do Arraiá do Tiago, pois eu vou mostrar a decoração, tudo sobre o Arraiá do Tiago pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e fique ligado toda segunda às 7 horas da noite, ok? E ah, lembrando, me segue aqui no Instagram e é isso aí, vem comigo! Arraiá do Tiago Arraiá do Tiago Arraiá do Tiago Tá pronto o Arraiá do Tiago, às 8 horas a gente vai entrar ao vivo, vocês estão vendo esse vídeo uma semana depois, né? No YouTube, mas tudo bem. Então é isso aí, gente! Agora eu só vou colocar minha cadeira aqui, mas a mesa já tá aqui das publicidades e é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado! Arraiá do Tiago Arraiá do Tiago Arraiá do Tiago Arraiá do Tiago Chegou o fim da live, gente! Tô aqui no cenário, ó, e tô agradecendo a todo mundo que participou e esse foi o cenário, tá, da live. Espero que vocês tenham gostado da tua terceira camisa, gente. Então é isso aí. Um beijo e deixa o like se você gostou. E aqui, ó, deixa nos comentários dizendo se você gostou ou não. Fui! Fui!